Abertura ... ... ... dos primeiros que a gente se vê. Ele foi em torno de 27 de fevereiro, em torno de 24 de fevereiro. Mas, eu vou lembrar de uma vez, que nós tivemos uma unidade de uma crise física. Deixos, de equipe. E agora, concluímos, obviamente, a equipe daquitada daquitada, a fisição daquitada, daquitada pela animais que digamos a dinâmica. A bora do seu próprio espírito, e a equipe daquitada, a dnã se torna o seu coração, não é só um homem que é um homem, mas também com base dos nossos corpos e de fronteiros para obter a vida física. Porque, porém, todos os homens não têm a vida física de acordo com a vida a vida das pessoas são os homens como os preços são... mas as pessoas não podem ver o próprio próprio no qual o seu próprio material... o que o próprio próprio... o tema é importante a experiência de mesmo tempo... de modo que no âmbito prêmico os preços não dizem que, mas, de repente, não vermos que isso não é um erro. E não está. E não está. E não está. E não está. É assim, é o que a gente é a vida, como se dizemocentam, com a preciosa de cada um dos, se ele não está, 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 se ele não está. Olha, pessoal, deixa ele não está, se ele não está. A gente vai ser muito rosa. O que a gente deve fazer uma conversa, não está, não está. A gente vai ser que o que é, o que o Pneio é de terreno, é que o Pneio é o Pneio é que o meu atôrico faz mais uma mátia. Isso é realmente um dão para o alívio do Pneumas. A vida é uma vida mental. Para se afirmar algo que é a verdadeiro de seus psoeus, que isso é um atôrico de Pneumas. Isso não é, isso é um herócio. E isso é um atôrico de Pneumas. E assim, é um grande atôrico, como dizem que, de Pneumas, da nossa forma, de dar o problema do que nós vamos dar a melhorar para nós darmos também o problema do que a nossa vida. A física, a vida, devemos dizer que eu não preciso de uma segunda vida. Mas quem não tem a vida da vida, como é a verdadeira? a partir de uma equipe de uma equipe direcção. Assim, mais dois ou três coros que nós temos para o que nós temos, essa a equipe de uma equipe, como eu disse, que se refere a física direcção. Então, nós estamos, nos 37, nos 24 estígos. Ele diz que Oc Him de gênero, Ele envidia pro seu filho. Oc Him de broni para eles E o nosso trabalho. Enfimista a primeira vez que Em pergunta para o seu filho, Você é seu filho ou devonha muito? É um filho Por um pouco no tema da vida física, sim, é muito rápido! Então, eu acho que ele me disse, é uma apresentação daquele dia. Aquele dia, quem faz um bom trabalho, 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 faz um bom trabalho. Aqui, se você quiser, eu quero dizer que, E aí, na nossa agia-agrafe, temos a referência de arsiaicões de gêneros. Aqui está o amigo. Vemos com um homem que está tendo uma boa vida. Ele é um homem que está tendo uma vida. Não pode ser um homem que está tendo um homem, um homem que está tendo um filho. Mas é uma coisa que é uma agia-agrafe, Seu artístico, é a direção da vida, se você quiser as pessoas, que seja, do artístico, do artístico artístico, no artístico, o artístico, é claro, aqui há no artístico que está em um artístico e está em um artístico até o fim da idade, até a idade, até a idade, até a idade, para a idade, para a idade, deve ter mostrado a distância da idade. Você aprende a distância? Você aprende? Você aprende? Você aprende? Todos os cúriões temos que nos desenvolver o domínio de Genésio que, quando o Deus aprende a cúri de a cúria, o cúria era essa a cúria é a cúria e a cúria 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 e a cúria a cúria Então, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos e os irmãos. E o irmão e o irmão e a irmã é irmão. Mãe do fim do fim do moderno-seguro-meu do evangelismo, que pensam que o irmão é o escravo do irmão, a verdadeira é o irmão que eles estão em catedrões em sua história. Mas não se esqueçam isso, em todo o mundo, a igreja não tinha que ter uma posição. E são os apómitos, os polítismos, os pômitos, os pômitos, os pômitos, os pômitos, os pômitos, os pômitos dizem que a igreja que a igreja é res, ou seja, prática. E eles dizem que os pômitos até agora, que ele tem que a igreja – fãça o que as igreja – A igreja, que a igreja afeta, que nós o parou, eles dizem que as igrejas. Eles dizem que as igrejas, os pômitos dizem que as igrejas, os pômitos que a igreja está? as pessoas, mas depois não dizem o que faz a igreja? É, não há, não há, não há, não há. Por isso, quando chegamos no rosto do Senhor, nós vamos dar-lhe-nos muitas coisas. Então, o homem e a mulher são igrejas, e são igrejas e são igrejas. Então, o que é isso? Beleza! Por isso, muitas vezes, eu não falo de qualquer coisa, mas eu falo, porque eu falo de todos os homens, que quando o Deus quer fazer a mulher, que é bom para você, não é bom para você, não é bom para o homem só. Por isso, eu falo, Agora, estão aqui as três prônus das equipe de estriagem. A mulher, a qual é o sangue, é o sangue, que é o sangue, e o sangue, que é o sangue. E não tem como uma relação com o sangue e o sangue, ele fala assim como o sangue, como o sangue, o sangue, como o sangue, Ele não pôde mais, ou até o ceguário, ou até o ceguário, para não ter um hipogôndio, mas também que a fêncição, e que se levou em uma pessoa, ele pôde até o ceguário, que dizia que o pai, que dizia que o pai, que dizia que o pai, que o pai, que dizia que o pai, que era tão lindo e tão importante, era isso. Ex-salva-se, a mulher é uma igua do pai, mas não se esqueçam que o pai é uma igua do pai. que só mas no sentido existiu a demanda nesta vida, mas não tinha entendido, às vezes em que ele também vai dizer que anúncio, na verdade, está em que não é uma história de demanda? Claro que a prova é que a vida me faz uma grandeza, que será uma imagem negativa e que a vida tenha uma equipe que é a tecnologia alta em que se liga, e bem O que eu estou falando, acreditando que não é capaz de ajudar a criaçãos a vida, mas não é capaz de ajudar a criação a vida das mulheres. Só que não podemos ativar os seus grandes grupos de vida. Não é o que dá, não há nem um problema. Não há um problema, mas estão precisando de ninguém. que ele diz o nada, não é um pouco de verdadeiro. O homem é um novo bebê, não se quiser ir para a dormir, e deixar ele ir para a dormir. Então, não se sentir o próprio. Mas não precisamos de ver que o homem é o vôo ao do que se sentir? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Adão devem ser que o Adão seja a vida que ele saiu. E devem ser a vida, a Eva, para que ele saia o Adão quando não se desiste o Adão se desiste, se desiste, se desiste, se desiste o Adão com o Diálogo com o Diálogo, o Adão não é dificilante para dizer, o que é isso? O que alguém pode falar, não pode falar, mas não é assim, como o Diálogo, mas não é a verdade, mas não é a verdade, o Adão devem ser que o Adão devem ter para o Adão, não é assim, mas não é assim, não é assim, não é assim, como o Diálogo, a gente vai lá, mas não é assim, mas não é assim, que o Diálogo é o Diálogo, que o Diálogo é a Amor é o Diálogo, o Diálogo, que ele vai lá, mas, que o Diálogo, tem um dia, que ele vai lá, introduz o leitura da época, mas diz, antes de dar as pessoas, neném, o homem dizia de insegurança, porque o homem dizia de insegurança, dizia que não há de prioridade. Pando que o tema é que os dois suí operationales, devem ter que o pai possui o outro Soul, oceanos apenas para o outro, até que o homem dizia, ...e!... ...emay as repór que requer sobre uma viagem? Amém, é assim você diz. Você diz que crecia com alguma arma por casa. Você diz, fala boa... ...ent裂 Northeast. Não por proporções, mas de interpetto. ... comida tia, bounces. Às aí? A wood pra mina soita é quanto lide, mas nunca é selvagem de cidadania. É o primeiro, não é o que você está. Eu estou para a graça, eu não entendo. Não é. Porque quando um zébreu não faz parte de trabalho, é para qual é o lugar? Isso significa? Isso significa que não existe o lugar? Não é que não se acurirá o mistério do lugar, porque não existe uma equilíbrio? Não é. Isso não é. Aqui, em meio, nos dizem que é primeiro que a gente está. A tecnologia, a tecnologia. E com a 3, 4, 3, o que é? Quando a mulher tem uma mulher, que tem a impediência das 4 horas. Qual é a impediência para a mulher? Para ser uma mulher e uma mulher. E uma mulher. Dua prática. Qual é o psígico e qual é a mulher. Dua prática, como eu falo. Aquilo é uma mulher. E como nós dizemos aqui, a sociedade. A mulher é uma mulher. A mulher é uma mulher. Como eu falo, 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 eu falo. OUT, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo amigo, eu falo, eu falo, eu falo. This, this information é todas as pessoas que ter contido pela palavra oficina tuaيا e me team. das anticanal artes, o apóstolos bágros em Filiymona naquela antigo reoctada epistoira que o que ele tem é o primeiro epistoira em Filiymona uma cifra, é uma cifra em Filiymona em Filiymona em Filiymona em Filiymona como o apóstolos bágros em Filiymona em Filiymona e ele diz 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Coitou. O que é isso? Como diz, porque é o que é, porque o que o que é a evitador está, é a minha esposa, o que é a minha esposa, a minha esposa, a sua esposa. Mas, se eu, o que é isso? Eu vou estar bem amestado. mas não é a alemão. Ele diz, ele diz, me, 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 não sou eu, me, 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 me. A coisa. Então, nos voa, que o homem, se ele não me, não tem, mas mas, mesmo assim, ele, me, 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 me. é o homem, o homem, eu, meu filho, é, o homem, A gente se fazer o tempo no living pra dizer o que deve cair, a gente que não tem quem é isso,全部 as ilhas, todos os dias, até o mundo. Não há imposto na quello que faça. Porque se não temos o tempo, então, o que vai fazer com a minha cabeça? Ele respondeu, sabe, sabe. Você sabe que o tempo está em uma vida, quando está na vida, você está em casa. Nós nos perguntamos como se nos perguntamos, como se nos interrompem com a vida em sua vida, quando não temos a vida em sua vida? Pô, 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 free! Mas agora, e quem é? E quem é que faz isso? Não se esqueça. Não se esqueça. Mecânico Mário, então, apontou o som, a espalha, entirido, porque é entirido, porque é o que acontece em cinema de liga, que é assim, então, se analisar, bem, suédo, com o seu filho, gloríe o teu estimado, se percimando todos. Porque agora o filho Maria, E o que te cani? Vou pegar os filhos em Inegro. E que te cani, se eu me engano, o que te cani? Mita, me canta. Mita, bem. Me adianta, me forto me, ou os espíritos, ou elas que de qualquer estilo tratai em espírito no meu filho, que é o estilo para que não o espírito em Inegro, e diz assim, o álbum, que te cani? E o único que me engano, e o único que me engano, o único que é 4, 5, 10, 10, 10, que fronteira em Inegro. Eu te mostro, o álbum, eu te amo, 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 eu te light! eu te amo", eu te amo, assim, como vocês falam, como vocês falam, significa que você é um valor, ou seja, um valor, ou seja, a valor, em termos da vida, e, geralmente, cada direcissão ou direcissão. O Zílio de Deus faz um valor, de um pílrem no canal. Colabastei uma pequena equilíbora com esse mineiros. Que tommos, que videm no maro cano, porque... E esse define um pisoção e eles sentirem que quem foi que não era exigado, da qual aquilo que ele tinha, porque ele tinha morto, porque ele fala que ele tinha que ele não esquecer de quem ser reju, de que ele fica feira de quem. Ele não esquece que ele, Agora está que ele me ama, então. Pelo amoroso, amoroso mesmo, é heredita, o casaache, o vencedor do avós, o vencedor do avós, o vencedor do avós. O vencedor, contava exílio, fazia loahahísse a feliz efeitos. O vencedor do avós, o vencedor do avós. E vem para o mencedor do avós, o vencedor do avós, o vencedor do avós. E então, no '' fantastico''. E, no conhecimento, no '' distribuição q'. de villas que alunões que estáいる. E, no tema deles para estudar o transporte, uma moda, a hipótese em dia a alvegê e no svidicó o espírito que não existe a vida o andas plana a ter-se-não como disse que é um ano o que era o límano não se procurou Não é para o meu irmão, mas para o meu irmão que não tem a capacidade da vida, não tem um bom sítio. É uma imagem da modernidade, da idade, da idade, da idade, da idade e da idade. E aí, se a mulher diz que ele diz que ele manda para uma mulher, que ele manda para um filho frio, e, na verdade, ele vai ter seu trabalho. E aí, você já está falando. Então, você tem uma e-mail, uma história financeira de nosso cegueira. O cegueira, juíza, não é da sua capacidade? Não existe nada por causa do trabalho. Mas não acontecem as pessoas. Mas não está a realiza-se que esses ídios, a comer que era uma terra. Se não é a realiza-se, não se vê em cocina o nicoquitinho assim, algo que tem problema mesmo, é o sonho que os ídios não devem se referir à terra todos os nicoquitinhos, que a mãe sabe, a mãe sabe, a mãe é que é que, E, no 13º ano, o ano, era um ano, muito pouco, muito pouco, se afetou o seu escritório. Porque se vai, se afetou, se afetou e se afetou, se afetou e depois, se afetou. Se afetou, se afetou, se afetou, se afetou, se afetou, etc. O Zizu, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, O que o que você quer dizer, que o que você quer dizer, que o que você quer dizer, você quer dizer, que você quer dizer, não sei o que fazer. Você sabe quantas vezes, antes de ir ao rome, para fazer um período de pescado, porque eles estão se escutando dentro do hospital. Porque não tem o tópico, que a vida é que a psicologia, a vida, que o que o homem pode ser substituído, eu falava, até o momento em que o mundo estava a cantar, para o tipo de cafeira. Para o tipo de cafeira. E, eu sabia que não tinha que ter que ficar. E, porque não pode ser um outro outro hospital. Sim, e não conseguiu o outro outro hospital. Porque, eu disse que até o momento, até o momento, ele estava a partir disso. Mas, como é que o pessoal está fazendo, o pessoal está fazendo o nosso corpo, em casa, no hospital? Muita hoje, na verdade, a gente vai ter uma ameaça. Mas, de repente, a gente vai se desistir. Como que a gente vai ter um trabalho. Mas, quando a gente vai ter um trabalho, Ele disse que não tem que fazer a gente trabalhar aqui dentro. Vocês sabem o que a gente vai falar. Eu tenho um pouco de gravar. Então, pode ter esse gravar muito? E tem que não entende. Porque o pai e eu o pai, eu, o pai, o pai, me estudou para ir trabalhar. Então, o ideal para a vida, em período que ele disse que ele era externo, o que ele disse que era o que era? Em Galeia, escutam as fãs, há algumas décadas que escutam as fãs, que o feminismo tem, o que se afastar, tem que se afastar a vida, tem que se afastar a vida. Porque ele quer e que ele deve, porque ele quer e que ele deve, que uma organização de uma mulher, é um excedente, que é uma equilibrada, devemos, para a necessidade, mas devemos, se precisar, se não tivermos, se precisar, se não tivermos, então, não vai ter a necessidade. Sim? Então, a gente vai dar uma mão e vai dar uma justa e vai dar uma pessoa para ela. A gente vai dar uma justa para a vida, mas logo vai dar uma justa para a vida. e portanto, o que estáiferando a se destino no mesmo? E há um entanto que um certo capítulo. Nós falamos, o que é esse amigo? Quanto isso é um ato. Ou seja, um mau quebrão? Quanto isso é que, por um ser feito deFX, não é que não tem de acordo com o qual é a lesão? e o que está no finalizando, que dela uma área de nada. Isso vai conseguir. Não podemos ter brincar. Bom, enfim, o que eu recebo nessa. E sou eles? Vocês são as alcançárias! E disse o que eles saem? O que é esse que está no finalizando assim? O que eu vi, eu não quero... Ele está em uma outra primeira hora. Agora, o que você vai ter aqueles que dizem que você está no finalizando. E é esse que você tem a melhor ver. para que não se acudirem com o autoconhecimento dele, se acudirem os irmãos dos irmãos do pai. Assim, então, a sânghrona ocorrência não se acudirem a litoria. Os litoria hoje hoje não se acudirem. Não se acudirem a litoria com a criação da vida. Peração, podemos ficar com o amor. É hora, precisamos viver a vida. Tanto, entrando, se acudirem, se acudirem, se acudirem, se acudirem, e com a procurar de acudirem, e com o queae, o que, o que acudirem se acudirem. não é um avó. E no mesmo modo, de vez em quando, a gente atribuiu, a gente atribuiu, a gente atribuiu e atribuiu o teu. E... 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 mas a gente tem que fazer isso. Poxa hora está a dar um prazer para dar uma oportunidade de terlíquia, e dar uma capacidade de terlíquia para quem nasceram. Um dia, dez anos, 10 anos. Ele estava, como se ele estava, e se ele estava, 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 mas, mas, ele estava, ele estava, e o pai foi, o pai foi, o pai foi, mas, não havia, porque estava, A Câmara da lei, Tânia da lei, mas Bânia da lei, mas Cânia da lei, mas com a luz da lei, eu tenho lá, E se isso é uma próxima, que você pode dizer, não é possível návado, não é a próxima, e ela é a síngonia. Me por que a gente que a pouco vai, a gente que a gente gosta de simbomia, mas eu estou de ver. Então, você pode fazer um trabalho, porque eu já estou fazendo um trabalho. Nelhmanha, com crise de nuvem, abonca-de-conselhoria ficam num dos nossos e aos 11 da casa. Vocês dizem que não estão, não está? Quando ela var, eu dizem que o pai, ou o pai, vocês estão em casa? Ei, não está, eu tive que ir para wassalis com seus fios e seus filhos com suas filhas. Mais á das 12 da casa, e o que nós vamos falar com a gente, mas não é que é o que você tem que falar. E tudo isso, dizem-me, se eu falar caló, mas, porque a gente se levanta e a gente se levanta a vida, quando se levanta às 10 de setembro. Porque, a partir de que a gente se levanta, todos eles não estão dizendo que tudo isso não está tudo bem, mas, em que a gente está no mundo em sua vida. Sim, naquela época, a paladar o nosso filho. É isso que ele é uma pessoa. Não 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 é uma pessoa. É uma pessoa. E quando vai fazer isso, diz assim, a 9 anos de idade, e vai ser essas as gônias, dizem-me, onde vai vir a sua prescolação? O que vai fazer? E, obviamente, com os giovanições prôos, como dizem-se, como dizem-se, como dizem-se, a gente vai levar o mal ao mal do mal. E vamos lá para o próximo vídeo, em que se acolhem o que acolhem o que acolhem o que acolhem. Mas, de verdade, se esquece, eusou-o-lhex-te, esfa-lo-méno, eq óleos eis-po-lhe, oútos an-tropo, mê eus-o-lhex-gno-sian, te gata-lheu-de-u-eum-o-psis. Quê o que pode, a apódia a sua? Na dôsse a apisos-o-sí-ni-se-an-pelef-e-o-lhex-te, que é o que você está fazendo com um homem que é uma pessoa que não vai dar uma pessoa. O mesmo não vai dar uma equilibridade para os homens que não gostam de fazer, e que é uma pessoa que não gostou de fazer, mas que não gostam de fazer, e que não gostam de fazer. Não foi para os homens que não gostam de fazer, mas é uma pessoa que amava no início a homenagem e não sopete. E se afastar, 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 porque o gancho, se afastar, se afastar. É isso aí que eu falo, como eu disse, mas afastar, se afastar, se afastar. Não se afastar, não se afastar como se devem ser. Não é a ideia, pessoal, que é uma família que viveu. Claro, não se afastar, é uma família que viveu em uma família, uma pessoa que quer viver em uma família, e, portanto, se afastar, se afastar, e, assim, até o próximo sítio do monogismo, e, portanto, está lá, até mesmo, e, portanto, e, portanto, não é, mas, como, no antigo tempo, e, portanto, 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 é, portanto, os filmos, извDr. presentations e, portanto, Tienes uno, mas, portanto, é um salvo. Não é que estão dizendo que, bensalcan e asике para gì? E o profeta é o profeta. O profeta é o profeta. Não significa que, como eu digo, é o profeta, como é com a palavra para os profetas, ou seja, eu digo o futuro, mas com a minha vida, que é o profeta, como o profeta, é o profeta. O profeta é o profeta, ou seja, então, é o profeta, eu digo, como eu sou, o profeta é o profeta, o profeta, eu digo, de funcionamento, então, tem o ícermão a dificuldade, que eles são de harmonia, mas que eles querem o que eles têm uma autótica, mas que eles eles querem fazer assim, mas que eles são de jovem, na nossa missão, eles não propõem a época, mas que eles falam em dia, mas que eles falam, que eles falam. Agora, o que eu digo, aqui é o outro que é afrontado pela vida, é um tipo de alunos. Ele diz que a vida é uma vida. No meio, ele diz que a vida é uma vida. Quando você se transforma o tempo, você quer dizer que você vai fazer um problema? E o que você vai fazer? Você vai fazer isso agora, que o homem não é acionista. Isto foi feito por isso. Eu disse o parágrafo. Você não vai fazer isso? Você não vai fazer isso? Não vai fazer isso. Então, você vai fazer isso agora. Você vai fazer isso agora. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. A vida é uma vida. A vida é uma vida. Você vai fazer isso. A vida é uma vida. Para que eu sinto que, para vivermos bastante, muito bem, a vida, a vida é uma vida. A vida é uma vida. É uma vida. Mas, vamos ter a vida. Maravilha o amor da vida. A vida é uma vida. Mas, como que diz, o Igheus. Porque você fez uma vida. Que aqui, o Igheus dos anos. Mas, o Igheus. O Igheus. Ou seja, o Igheus. O Igheus. A vida, não foi conhecido, mas foi uma vida. A vida, que é um homem. Mas, o Igheus. E o fio, eu vou te dar. E então, essa se acerque, se estávamos para o tempo, o fio que eu vou te dar. 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 Ah, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Ele vai ter o primeiro. O que é? Eu vou te dar. 100 kg. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Você pede que eu me deu. Eu vou te dar. E se eu te dar. Um, todo o meu vídeo. Eu vou te dar! Então, o que eles falaram, eles falaram sobre os fios da espécieira, mas que eles falaram, e a pessoal, eles falaram, e então, eles falaram que eles falaram. Então, saem, se qualquer um dos afirados, eles falaram e nem eles. E agora, na verdade, osidos de falar das paquilhas, ouviram, ele, entendeu? E aí, o que eu disse isso, o que? Ele é a espécieira. Froniçam mais para os seus filhos de foto e os filhos de gênero, tem mais para os seus filhos de foto e os filhos de gênero. Tem mais para os filhos de foto e os filhos de gênero. E pronto. Tem mais para os investimentos que faz um profissional. O que é? 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 E o que é? O que é? O que é? O que é? Mas para os filhos de gênero. O que é? Para que eles sejam o grande desagrante de Mássílio? Não é? É isso. O que é? O que é! O que é? O que é oquecimento? e a forma de ir para a gente, a partir do que você está dizendo, e nós vamos, a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para o seu trabalho, para o seu trabalho. Então, se você está, se você está fazendo uma coisa, se você está fazendo uma coisa, Nós vamos dar uma primeira ideia. Mas vamos fazer a família. Nós falamos, ou se a família, ou se a família, ou se a família, ou se a família, ou se a família. E a resposta. Cada um que meia o filho pode dizer para outros que eu sou filho com ele. Mas na mesma coisa, ela se a família, ou se a família, ou se a família, ou se a família, ou se a família, que é uma grande ação. Não há a certeza que a família é um de um filho, um filho, uma alegria. Mas não é uma alegria, mas é uma alegria. E cada umaura muito boa, sim! Vocês ativerem a sítre, e vamos fazer isso até depois, a sítreia tem que tem nomear grande entre as outras. Tem que temgano para a bênção, e quando as pessoas estão pegando os meus filhos, não precisam entender para que vocês estejam onde nós com o outro periódico. E a psicosia diz que o cachorro, que, até as décadas do ano, tenta tentar acalibrar o seu corpo. O que é isso? O que é isso? Depois das décadas, ele começa a acalibrar o seu corpo. Então, a expressão, a gente, a gente, ou os filhos, o pequeno pequeno pequeno, onde ele vai, o pequeno 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 pequeno, ele vai ao seu corpo ou para ele, mas o pequeno pequeno, ou para ele, o pequeno pequeno pequeno, ou para ele, ou para ele. Ele precisa utilizar o outro pêdido de baixo dos 10 anos para exigir o seu próprio pêdido. Então, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Depois, depois de ter 10 anos, ele começa a me dar as perguntas do outro pêdido com o outro pêdido e, então, o outro pêdido, o outro pêdido. O pêdido, o pêdido, é um pouco mais escudo em um estacionamento, e eles estão em uma grande e pequenas. E as pequenas, o que dizem que são grandes? Podemos fazer isso aí. Nós nos acompanhamos. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Nós temos um pêdido, nós temos um pêdido, que é um pêdido. Então, nós vamos ouvir o pêdido, que é um pêdido. Nós nos conhecemos e vamos nos conhecemos. Nós temos um pêdido. E aí, nós temos um pêdido. Eu, porque isso é um pêdido e assim o pêdido, eu não sei se ela, não sei se ela, por exemplo, eu não sei se ela. Nós temos como uma coisa que o pêdido. Pois o que o pêdido é, então eu não sei se ela sentir, porque eu não sei se ela. E a família, eu estou em uma coisa que eu sou. Não deve haver corrigir. Um bom Sr. cio se parece um класс, um bom O seu espírito , um bom Um bom Um bom Ele fez um Esses são os avóis. E, ainda, dizem que o Filho do Filho, que você sabe de nada. No Filho dizem que não existe nada. Ele dizem que o Filho é o Filho, que é a lei que há de nada. E, ainda, o Filho do Filho dizem que não existe nada. Ele dizem que o Filho dizem que não existe nada. a vida da vida, é a vida que faz isso. É a vida que faz isso, para que faz isso, porque a vida tem que fazer isso, porque a vida não sabe o que não tem a vida mais, mas o filho é uma vida que vai fazer. Porém, muitos filhos são, para o fenômeno, eles são, como disse, como disse o que o senhoria, e eles são filhos de forma de estilos. So� assemblifica como diz 200. Biz os filhos de 300 aqui e gente vê o sprayed em conto. 像 aparca vir quickly. Sabe, você disso, pode ser vir aqui pela mazarinidade. Dá respeito a teto vocês, mas a palavra nos filhos parem bem durante o palcoullah tem laughs. Vocês estão aqui? O filho está aqui nos fazemos de crítos des수izations. O que diz o filho é quando o filho é fome do filho, é, de verdade, o exceleiro. O que não pode, vai cagar a sua filha, o que não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Como que pode, pode, não pode dar um filho aqui dentro da minha casa? E não vai encontrar a engenharia de cívicos, não vai ter cívicos de seus espíritos, que é assim, provavelmente, não quer se tornar as engenharias, de linhas que não tem, óbvio que é velho, óbvio que os meus filhos, o fobito, não tem nada. Não é que para levar a engenharia do tipo, ou até a polícia, ou até a econômica, que é a raça. Não tem nada. Não tem nada. É que os que forfusam do tipo, é só fobubar, que os meus filhos, que, tipo, quer dizer, é um filó, é um que tem um objetivo. Então, não é muito bom, mas não tem nada. Mas não tem nada. que você vai fazer um filho, o próprio filho. Se você é fome, você é fome do Senhor, e você, as envelas do Senhor, porque, como diz o próprio filho, o fome do Senhor, o fome do Senhor, ele é fome do Senhor, que para o Senhor, o que é o Senhor, e o fome do Senhor, o Senhor, o Senhor, que ele é fome do Senhor. O Senhor, ele é fome do Senhor, porque, o que ele é o filho, ele é o filho. Mas, o filho que é o único filho, o único que ele é fome, ele é, o único que ele é. O tema das filhares, é meu, e o que é meu objetivo, isso é um objetivo, mas o que eu faço, e o que eu faço, e o que eu faço, é uma análise de sua vida, é uma análise de sua vida. Os dois são os perdiados, mas os perdiados, quando estão com as pessoas, não são os perdiados, não tem que você não pode dar a sua vida, vão se dar um grafete, vai dar um pedágio, e vai dar um pedágio e vai dar um pedágio, e vai dar um pedágio para um pedágio, Ainda mais um pouco, um pouco. A melhorar as crianças, para o pai dizer, são os frio e frio. A melhorar! Não é o que ela faz, então, para lidar com o filho, mas, para o que eles acham que eles não conseguem. Aquele que ela não quer dizer, a engenhar a grafita, é a arqueológica. E depois de ter ensinado as engenhas, as engenhar a engenhar a engenhar, o que eu respondo como o João Paulo, Não é o quê? Em todos os que nos dizem o cristão, conversa em todos os que não são bons. Os filhos que não são bons, os filhos que não são bons, são os filhos que não são bons. Os filhos que não são bons. Então, quando se começa uma filha, Ou seja, pode ser o filho ou a cães que está em casa? Ele diz que você pensa sobre isso. Ele diz que você pensa sobre isso. Não é muito, querido Corrânio, mas você pensa que o filho do seu filho, não está em casa, não está em casa, não está em casa. Mas você, a cães que está em casa, é uma coisa que eu sou, não estou em casa, não está em casa, é uma equipe de qualquer um filho, em casa, não está em casa, não está em casa, muito jovem. Não estou? Eu estou em casa. Não estou que em casa. ibergues, mas estou com o seu filho do Brasil, que, a duro, é uma equipe de agonesia, ela está어야 de além de um acústico, tem uma equipe, com um acústico, mas não é que não se sentem um outro, mas não é que não se sentem um outro, um outro, um outro, um outro, para os seus representantes. Em seguida, e agora, não significa que precisamos de cada um dos anos e de cada um dos anos e de cada um dos anos, porque eles não me lembram que eles não me lembram Eu tinha um filho de Souros, se cada um dia a alguém que exigiu a família, ele era a gente com o tempo que eu dinheiro dela, e ele estava moderada, porque ele estava desbloqueado, e ele estava desbloqueado. E aqui, um homem que eu transformei, que não era só você ainda não era, entretendo, e agora eu não tinha a vida aqui. Ele era um grande maior caro価o, da sua família. Mas não tem nada. todos nós já eles já estão fazendo isso. E o paciente, o paciente, a hipotecidade, o que não devem ser assim, terapia, o que diz o que não há a estirotidade da outra pessoa. Não, não, não há a estirotidade. Estes filhos não. Certo. Tô que tô. Que o que não há? A gente tem que fazer tudo o que tem. e diz o pai, o pai, a dizer, aquele que ele não quer, eu não quero dar o pai, mas que estrangei, esse meu pai, e que muitos trabalham, não? A gente que acabe, eles falaram assim, ah pai, não sei, não estou, não estou, não estou, não estou, não estou, não estou. Ele não pede mais uma pedida, e talvez você deixe a riqueza. E, então, conheço as pessoas que, muitas vezes, as crianças que eu falo, se você não tiveram muito tempo, se eu não tiveram muito tempo, Então, isso acontece. As pessoas gostam. E elas ajudam. Mas nós fazemos. Mas não fazemos. Mas não fazemos. Mas não fazemos fracas. Mas, nós já estávamos. Nós já estávamos. Nós queremos, então, muito, muito. Existem muitas coisas, e apenas as pessoas. Existem muitas coisas. Existem muitas coisas que podem encontrar um filho, e ainda não conhecem. E a mude, a mude, deve ter essa situação. Não é a hiperso. E eu não estou a hiperso. mas eu te agradeço. A minha família, ainda não tem a hiperso. E eles não têm a hiperso. para que eles possam, e mesmo que eles possam, e mesmo que eles possam, e mesmo que eles possam. E eles possam, mas elas possam. Mas tem que eu e a hiperso que eles possam. E então, a vida da vida e as pessoas passam lá. Mas estávamos. E eles possam. Nós, e a gente quer, mas então, e uma espécie de um nicho. E vai nisto, é o que acontece? Na verdade, não é o que é? Não é o que está. Então, é assim que a gente quer se tornar um distinto e mesmo tempo. Não é muito importante. Quando o gênero, o filhão, o pai, 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 os irmãos e a mãe, o pai, o pai, os irmãos e a mãe, o pai, o pai, eu sou mais currota. Estou mais currota. Mas, por que eueram, essas pessoas? Então, precisamos saber o outro que está fazendo no seu trabalho, para me dar um bom trabalho, para que é assim o seu próprio projeto quer que seja um bom trabalho, e se perguntar, o que é? É um bom trabalho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É um bom trabalho. É um bom trabalho. É um bom trabalho. Ou é esse? É isso aí. Não vai deixar o tempo, no sentido, mas a resposta é é uma ideia de nos dificuldades, nos ensinamentos, de nós. Sim, mas o que você não vai dizer é que sim, mas o que você viu? E ali, quem é inscrito nisso? Mas isso é exagorismo que está em década. Morfês, simbúlum, que o leu, olha aqui, matrião, matrião. O que é isso que tem? Matrião. E o que é isso? 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 Porque, quando o que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? E o que é isso? E assim? A igual, o que é isso? É isso aí? E aí, o que é isso? Que é isso? Tem uma pessoa que tem que ser a saúde. E mas você vai para a vida, tem que pagar umaachada. Os valores de seu lado, os menos de suas imagens. Não é o alto a tua vida, apenas um desícione com as coisas. E a sua escritura surpreendida. E a sua escritura, dêndia a telha. Ela moatiza, dêndia a telha. Ela fala, se o cara diz, olha o cara. E eu digo, me mandou dizer, não diz nada, faz uma conta de pésar, desde o período de 3º que eu tenho um pro etúlio, de que o Jesus está a falar, então ela diz, para mim isto, ela diz, no erro da palavra, antes do 6, de acordo com os afirões, de acordo com os afirões, diz, de acordo com os afirões, diz, Então não é que a liberdade que você sabe, mas, tudo a parte dos seus custos, é a liberdade, a parte dos seus custos, quando a gente tem que, pode te afetar o tomado na um cazador de perjuízo, que é um bruxo que todo o que dá, tanto pode que a liberdade é o garrio, mas que eu poderia fazer um país, que é um cazador de perjuízo, Ele diz que quando o outro chega em um fio e chega em sua filha, Mãe! Ele disse que ele era bem. Mas o tipo de mais é melhor. Porque você, ou de qualquer forma, ou de qualquer forma, ou de qualquer forma, vai ficar em sua filha e vai ficar em sua filha. Não é a louisinha. Não é a louisinha. Então, da sua filha, se separa. E da sua filha, e da sua filha, a sua filha. Quer dizer, com os filhos, o que nos temos que fazer? Estão com os filhos. Não são os filhos. E temos que ser como nos filhos, e é só que nos filhos, mas é muito importante. Porque, a minha filha, o filho pode ser um filho, e é um filho, e é um homem, E a partir do 4º capítulo, o Gili Lígdi é um dia e aos fãnados o eterno e filhos, trepados e escra. Quer dizer, depois, até o final, não está o início, quando um sítrofo ou um filho, que ele não se transformou, mas ele se transformou e primeiro, para uma verdadeira, não é um espátio que o filho não se transformou. Ele é um espátio. Podemos, quando o Iúdano o Iúdano veio para o Espírito, ele veio para o Espírito O da razão é que está aqui em cima de mim, tu lê o rio que é tere e foi a vida. Fílet, fíleta, é tere, fílet. Fílet, é tere, fílet, e a todo o próprio inseparão, e a todo o seu povo inseparão. Que perdoe a todos isto que o rio, e a todos isto sim, mas isso é tudo que o cristão toda, o cristão toda, o que o cristão toda, que os cristão toda, e a todos os lábom. Vem, uma filha que está em seguida, é um um pro xíl, tipo? É um, o rio, mas é tereza. Que oubas é produtora. Que oubas é tereza, e a gente que está em seguida. Ára, então, eu vejo, é um pro xíl, que você está em seguida, O produto é a forma de produzir. A produção em que se a gente tem uma forma, sem que haver uma dígdia de fomeia, é um fenômeno que, de repente, é uma forma de dar em nome. Os sentimentos de um homem, um dos outros, se não se apontar. Ação e as sentimentas nos, em nome do Deus, são tão meitadas, porque não são meitadas, e o corpo se afastou e afastou. Até o seu corpo se afastou, se o corpo se afastou, então as estrelas se afastou, as estrelas se afastou. As estrelas se afastou, o corpo se afastou. Mas isso não é um pouco, porque o corpo se afastou. Por exemplo, eu amo os seus filhos. Eu amo os filhos. Essa amada me afastou, quando eu sinto que eu sou filha, eu sou filha, é o que eu sou filha. Mas o que isso é afastou, não é afastou. A conhecimento de matéria se afastou. é o que eu sou filha. Mas o que eu sou filha, porque isto não é afastou, porque a ideologia tem a verifices afastou, o que é o que eu sou filha. Ou o que é o que eu sou filha. 、 e o que eu sou filha. Entre vocês. Sob jobs. É. Obrigado.